Oi, olá, voltei. Agora um pouco a versão mais séria, claro, e hoje eu vou falar sobre shampoos. No Novanda Flowers Minha Vida, no Japão, episódio 19, todo mundo elogiou meu cabelo, que tava lindo, e realmente eu me surpreendi, assim, como meu cabelo amanheceu daquele jeito? Como? Como? Meu Deus, o que aconteceu? Porque o meu cabelo é liso, o meu cabelo é liso, mas naquele dia ele tava assim, sabe? E eu não fiz nada, eu não passei secadora, não fiz nada. Então eu vou mostrar pra vocês que shampoo que eu usei, que ele deixa o cabelo, como que fala? Deixa o cabelo muito lisinho, ele retira o volume. Engraçado, ele é esse aqui, ó, da Mods Hair, o Aqua Clear, ele é um shampoo de lavagem profunda, né, limpeza profunda, e... Tá falando que... Ah, tá... Ele lava, mas ele deixa bem hidratadinho. E aí eu lavei, passei o... Esse é o shampoo, que é mais clarinho, esse é o condicionador, Eu passei isso e isso, e devo ter passado algum tratamento, algum creme, tipo, de tratamento, que eu tenho vários. Então, esse shampoo é um shampoo que eu tô amando, que quando eu passo assim, o meu cabelo fica, sabe? Fica totalmente... O meu cabelo é liso, mas ele fica muito liso. Tipo, eu não... Normalmente eu não faço isso, detesto secador, ou nem tenho chapinha, nem tem, é uma coisa que eu nunca tive e nem vou ter, porque eu não tenho nem pra quê, porque eu usar chapinha se meu cabelo é liso. E na verdade eu gosto de cabelo cacheado, quem todo mundo sabe que adora cabelo de diva, né? E a minha mãe tem o cabelo cacheado, minha irmã tem o cabelo cacheado, e eu tenho o cabelo liso, enfim. Dramática. Então, esse aqui foi o shampoo que eu usei naquele dia, e ficou ótimo, 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 e eu adoro. Tem um cheirinho gostoso, foi super baratinho o joguinho, tá? É bem baratinho, e esse é um dos shampoos que eu uso. Outro que eu percebi que meu cabelo fica super, super lisinho, e acaba com volume, é esse da Segreta, tá? Eu só... Eu, na verdade, eu gosto de comprar shampoo mais que condicionador, porque o condicionador dura mais, né? Então, assim, eu uso bastante mais shampoo do que condicionador, mas eu também tenho bastante condicionador. Eu sou a louca dos shampoos e condicionador. Eu amo. Tipo, eu vou no mercado, eu vou na sessão, naquela prateleira de shampoos, assim, e fico horas, olho um por um, e sempre acabo trazendo um, e o Renan fala, mais shampoo, mas você tem um monte de shampoo. E eu realmente... E eu realmente... A maioria dos produtos que eu vou mostrar só vai ter aqui no Japão, então, me desculpe, meninas do Brasil e de outras partes do mundo, tá? E eu uso esse Segreta aqui, que ele é um condicionador, que ele tem... Você só puxa assim, ó. Você vira que eu puxei assim, puxa, e daí você aplica aqui na raiz do seu cabelo todinho. Pode passar sem medo, não vai ficar... Não vai ficar pesado e nada. E daí você vem com essa escovinha e vai fazendo assim, ó. Sabe? Vai fazendo a massagem. Ai! Fazendo assim, 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 assim. É muito bom. Então, esse Segreta aqui, tá? Que é... Eu só tenho esse condicionador, eu não tenho o condicionador das pontas. Então, você abre o biquinho aqui, aplica na raiz, no todo couro cabeludo, e faz massagem com a... A... Escovinha e enxágua, tá? Que é pra enxaguar. Não é pra deixar. Tá? Escovinho do Segreta, champuzinho do Segreta, e o cheirinho do Segreta é ótimo, né? Eu não tenho o condicionador pras pontas, tá? Eu só uso o shampoo e esse condicionadorzinho pro couro cabeludo, e tem uma escovinha que eu amo, essa escovinha que eu uso, inclusive, quando eu vou usar outros tipos de condicionador, e massagem. E... Pra fazer massagem no meu cabelo. Outro, que é apaixonante, caro, sim, ele é caro, mais de mil iens cada um, mas, gente, isso aqui tem um cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro, eu ainda quero comprar a máscara, que ela é mil e setecentos, eu ainda vou comprar ela. É porque hoje eu quase comprei um outro, um shampoo que eu experimentei, eu comprei o Sampuro, que... Pra experimentar a amostrinha, e daí eu vou comprar ele também, que... E aí quando eu comprar, eu mostro pra vocês um shampoo ótimo, que eu lavei o meu cabelo e ficou ótimo. Esse shampoo, o vidro é um luxo, cadê o shampoo? Qual que é o shampoo? Esse aqui. Esse aqui é o shampoo. O vidro é um luxo, luxo, luxuoso, acho que o preço também tá bem no vidro, no frasco. E... O cheiro. Os shampoos do Japão, gente, não tem muito cheiro. Normalmente, o que tem mais cheiro, pra mim, na minha opinião, é o Lux e o Pantene. Eu usei muito tempo o Pantene por causa do cheirinho, porque deixava cheirinho no meu cabelo, e o Lux, porque... deixa cheirinho. E esse aqui é o Lux mais... chique, mas... não é nem chique, ele é melhor pro seu cabelo, né? E ele é muito bom, o Biofusion, né? Então, assim, ele... Nossa, ele é muito, 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 muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, ele é pra cabelos danificados e tal, e ele deixa o cabelo super hidratado. Esse é o condicionador, esse pretinho, e esse é o shampoo. Então, eu uso esse também. E tá tudo aberto, tá tudo no meu banheiro. Cada dia eu lavo com um. Eu não tenho essa coisa de, sabe, usar até acabar, eu não aguento. E daí, outro que eu gosto muito, que eu uso há muitos anos atrás, é o Tsubaki. Ele também é bem gostoso. Cadê o shampoo? Que é da Shisei. Esse é o condicionador, e esse é o shampoo. Então, eu uso também esse, tá? E ele deixa brilho, ele é pra deixar o cabelo brilhoso, né? E, enfim, ele é ótimo. Enfim, ele é ótimo. Ele é ótimo mesmo, adoro, uso há muito tempo. Tem um cheirinho também gostoso. E aí, dessa linha do Tsubaki, eu tenho esse tratamento, que deve ser lava, depois o condicionador passa esse, tratamento. Depois faz aquela massagem. Eu uso a escovinha, vou fazendo massagem aqui, faço massagem nas pontas. Faço muita massagem no couro cabeludo. Meu cabelo cresce muito rápido, meu cabelo tá enorme. Hoje eu cortei ele, mas ele tava enorme. E aí, eu uso a máscara da Tsubaki, que esse pote, eu acho ele lindo. Olha que fofo, olha como que tá. E rende horrores. Ai, eu cheiro, sabe aquelas borrachas, quando a gente era pequena, tem cheiro de borracha? Sabe aquelas borrachas coloridas? É borracha coloridinha, sem ter vontade de comer. Eu não vou comer, tá bom? Eu não vou comer. Então, agora eu vou passar pro meu rosto. Me perguntam assim, me perguntaram o que que eu uso no rosto. E o que eu tô usando, o que eu usei muito tempo, desde o ano passado, acho que eu usei em um ano, isso daqui, Dove Pro Age. E ele é pra deixar o rosto hidratado. Então, quem tem pele oleosa, dá-me, 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 tá? Não pode. Então, ele é pra deixar, Chitore. Quando tá escrito, Chitore, gente, vocês que tem pele oleosa, não comprem. Vocês que tem pele oleosa, vocês comprem, ou cabelo oleoso, vocês comprem quando tá, o que tá escrito, Sapari, que é pra deixar o cabelo, sabe, sem oleosidade, pra tirar a oleosidade. E o Chitore é pra hidratar. Então, esse Dove aqui, pra quem tem pele oleosa, não serve. E ele, aqui não vai, dá pra ver. Não vai na minha webcam, não é tão boa assim. Não vai, dá pra ver, mas ele tem microesferas. Ele é super cheirosinho. Ele tem microesferas que, tipo, dá um pouquinho de esfoliação. E aí, vocês viram que eu comprei esse aqui, que eu não sei a marca disso, mas é japonês. Kumano Cosmetics. Ele é um demaquilante, o W. Eu não vou falar em inglês, porque eu não sei, tá? Então, eu vou falar como é que fala, como a gente fala aqui no Japão. Que é o W. Que é o demaquilante, mas é sabonete pro rosto. Por que W. Porque ele é crendigo e sengan. Tá? Tá escrito isso aqui, crendigo e sengan. Que é demaquilante e sabonete pro rosto. E tá escrito aqui, Make Yogore Mokore e Ponde. Ok. Tipo, pra tirar a maquiagem também, só que isso daqui tá ok. Né? Então, assim, quando eu tiro com demaquilante e ainda no banho eu passo isso daqui, daí minha pele eu sinto que fica bem limpinha. Então, eu passo isso daqui. E também, ainda em demaquilante, eu uso esse, eu gosto muito da Frechel, que é uma linha da Canebo, eu uso há muitos anos, que é um demaquilante. Ele é um pouco carinho, mas ele rende muito, muito, muito. E eu também uso no banho, mas precisa de um demaquilante profundo. Quando você tá aquela make pesadona, precisa passar um demaquilante antes, que esse aqui não vai resolver, esse é o problema. Não vai tirar toda a sua maquiagem, tá bom? Esse, ele não é uma coisa assim que diga assim, ai, só isso daqui vai, nossa, limpar a sua pele? Não vai. Não vai limpar mesmo. E uma coisa que eu uso pra limpar poros, que é da, da Sofim, Sof, ai, nem sei como é que lê isso aqui, mas é dessa marca. Sofimol, não sei o que você fala, a propaganda fala assim, fofimol, fo, 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 Sofimol, Sofimol, não sei, a propaganda tem uma musiquinha. É o Super Clear Gel, da Cossé, e você passa, olha, você passa assim, ele é desse jeito assim, pretinho, você passa no seu nariz e esfrega, 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 até ele sumir, daí ele vai começar a fazer os poroporô, assim, ele vai ficar tipo umas bolinhas assim, desfazendo, ó. Ele é pra tirar cravos, tá? Pra limpar os poros. Não é todo dia, é... Não vai falar aqui, mas acho que na embalagem falava. É pra fazer massagem mais ou menos por dois a três minutos, né? E fazer massagem até ele ficar poroporô, aqui tá escrito poroporô mesmo. Daí você usa, eu uso no máximo duas vezes por semana e na área aqui do, sabe? Do nariz, assim, é bem legal. E tá. E ainda sabonetes que eu comprei, esses da L'Oreal, que tá vendendo no C.U., foi até a Rá que me falou. E eu comprei dois, tá? Eu comprei esse que é pra pele sensível e... e ele deixa super hidratado, muito hidratado. É... Story Cream Type. Eu não vou ler aqui na frente porque eu não sei. Que é a nao Hitotsu Hitotsu Made. Uruoio Mamori Magara. É, então. Ele limpa o poros um por um, né? E, tipo, mantém a sua... Eu não sei como é que vai falar uruoi em português, mas mantém a qualidade da sua pele, limpa e hidrata. E ele é legal que ele vem com, né, com essa borrachinha aqui, daí você molha o rosto, coloca um pouquinho de produto aqui e faz movimentos, assim. E ele tem uma partezinha diferente aqui, assim, que é essa você encaixa aqui no nariz, assim, e lavo. Eu, pelo menos, eu lavo, sim. E eu comprei esse e ele não tem muito cheiro. Eu acho que até falava que não tinha cheiro, sim. Fala aqui, ó. Esse candi, vocês não vão conseguir ver, mas quando tá escrito isso aqui é porque não tem cheiro. Não vai dar pra mostrar o candi. Mas eu comprei esse que é, tipo, um esfoliante, que é do mesmo jeitinho. Ai, que fofo esses buraquinhos, assim. Muito fofo. Esse aqui. E esse aqui, gente, ele tem um cheiro que dá vontade de comer. Sinceramente, quando eu passo no rosto eu chego e sorri. Eu, assim, eu fico assim, ai, que delícia, que delícia, que delícia. E é muito cheiroso, muito cheiroso, muito cheiroso. Então, é isso aqui que eu tô usando atualmente pra lavar o meu rostinho, tá? Mas esse aqui de poros que eu falei pra vocês que é do naricinho depois que eu lavo. E ai, eu tô experimentando um produto, gente, que é isso daqui. Tá? É... Esse candi de cima que é aná é poros, tá? E embaixo eu borei sujeira. É... É pra tirar as sujeiras dos poros e ele é um gel de massagenzinho que ele esquenta. Então, é assim a embalagem. Não, né? Não vai ter jeito. Então, enfim. Ele muito cheiroso, muito cheiroso. Você passa no seu rosto toda vez que eu tenho que... Toda vez que eu passo que eu passo uma vez por semana. Toda vez que eu passo eu tenho que ler como é que é. Tá. Você passa no seu rosto molhado mais ou menos o tamanho de uma cereja. A quantidade do tamanho de uma cereja. E daí com a sua mãozinha você vai fazer delicadamente uma massagem e depois dessa massagem você vai deixar por cinco minutos e depois você vai enxaguar com água ou com uma toalha umedecida. Ah? Ah? Deixa eu tomar até. Não. Com água ou com água quente ou com água morna. E daí você lava e depois você passa um algodão ou uma toalha e seca o seu rosto. E ele é pra limpar fazer a limpeza profunda dos poros. E aqui tá escrito Hot Stair Gel alguma coisa assim. Comprei no C&U tá? Eu tô gostando. Eu tô gostando dele. E aí depois que eu faço tudo isso a minha amada companheira de longos anos de vida minha água termal da Shiseido que não é nada caro. R$398 isso. E eu ainda compro aquela como que fala? Aquele isso daqui gente é sabe depois que você termina o make você faz assim o make fica dura bastante. Ela serve pro cabelo ela serve pós depilação ela serve pra muita coisa muita coisa muita coisa pra você carregar na bolsa quando você tá no verão pro seu rosto não ficar desidratado e essa rosinha tem a rosa e a azul vocês vão perguntar qual que é a diferença a rosa é mais hidratante do que a azul tá bom? Então se você tem a pele oleosa você compra a azulzinha se você tem a pele mais seca ou normal você pode comprar a rosinha eu não tenho a pele seca se você tem a pele oleosa você compra a azul tá? se você tem a pele seca você compra a rosa eu falei errado eu não tenho a pele seca e nem oleosa eu tenho uma pele normal mas eu uso coisas pra pele seca assim pra hidratar daí eu passo isso aí até ontem eu usava usei por muitos anos a loção da Frechel loção tônica loção cremosa da Frechel tá? da Canebo é R$1.025 isso daqui não é caro e daí eu passava passo o creme da Frechel que olha tá no fim depois daquela loção creme da Frechel e depois do creme da Frechel esse creme com vitamina C pra área dos olhos que é aqui assim ele já vem com aplicador olha tá tudo sujo meu tá? e aí como esse daqui acabou eu só guardei o vidrinho pra mostrar pra vocês usei por anos mil anos e eu compro o Chitore e quem tem pele oleosa se quiser comprar compra o que tá escrito Sapari tá? e aí eu troquei por esse aqui que eu vou experimentar que é da Tifre que é é a mesma coisa a Milk Lotion e que aqui fala Niu Eki tá? em Nihongo Niu Eki e eu vou experimentar eu ainda não sei falar eu não senti diferença nenhuma porque ela também é pra hidratar então eu vou experimentar até um cremezinho que é no Calari desse aqui que é no lugar desse da Frechel o da da Chifre que tem Q10 e e eu vou experimentar tô louca pra experimentar e tem um olhinho também então eu vou passar a usar essa linha aqui pra experimentar porque essa linha da Frechel eu sei que é boa eu usei por anos mas aí eu queria provar de outra coisa então eu vou experimentar e aí esse demaquilante aqui né que eu já mostrei pra vocês bifásico da Maybelline é Maybelline que foi dica da Ha esse aqui quem tem make pesada máscara que não sai por nada desse mundo isso aqui tira tá? tira, tira, tira ele é ótimo e outro que eu uso também é esses lencinhos que é pra tirar maquiagem que eu não fico sem não fico sem lencinho demaquilante eu gosto muito de demaquilante deu pra ver, né? e protetor solar tá? que pôs daquela daquela sequência de cremes lá de dia de dia eu não passo esse da área dos olhos eu termino com esse eu passo água loção tônica creme e protetor solar sempre a noite eu não passo protetor solar e eu passo esse e é isso e ainda pros cabelos eu passo óleo pras pontinhas tá? e esse aqui é o cremezinho pra creme sem enxágue pra passar nas pontas do cabelo decenciar pra hidratar o cabelo tá bom? então é isso ai quando eu vou fazer é babyliss eu uso esse spray da lux que é bem legal foi uma amiga minha amiga lá do salão que me indicou falou que ele era bom e eu uso ele e é isso que eu estou usando no momento então assim espero que vocês tenham gostado né de ter visto as minhas coisinhas desculpa que as meninas do Brasil é não vai encontrar os produtos né infelizmente é mas eu espero ter é respondido e eu vou mostrar o meu cabelo pra vocês agora que aconteceu uma coisa muito estranha no meu cabelo olha já não estou tão loira vocês podem perceber que eu fui renovar a minha tinta e meu cabelo ficou escuro estou tão chocada quanto vocês ou não deve ter gente que gostou eu cortei né ó cortei um pouquinho frango agora vai estar amassado porque tava com a peruca e tá assim e então é isso o vídeo ficou longo me desculpa esses são os produtinhos que eu uso eu uso sempre eu uso então assim quando eu vejo vídeos de favoritos eu já vou terminar tá calma quando eu vejo vídeos de favoritos eu fico morrendo de vontade de fazer mas eu uso sempre as mesmas coisas então assim eu não mudo muito então eu acho que se eu fizesse vídeo de favoritos do mês todo mês ia ser a mesma coisa o mesmo vídeo mas um dia eu espero ainda conseguir fazer favoritos de mês não ser tão gulosa assim e sair comprando um monte de shampoo e usar cada dia um shampoo diferente e enfim eu vou pegar produtos pra testar porque eu morro de vontade de fazer vídeos de favoritos eu adoro ver os vídeos de favoritos do mês das meninas porque daí eu conheço produtos fico com vontade de testar produtos enfim eu gosto e morro de vontade de fazer só que falo assim gente como que eu vou fazer porque eu sou uma pessoa que uso tudo ao mesmo tempo então assim eu não tenho como falar pra vocês o que é bom o que não é porque eu tô sempre usando e nem eu sei o que faz efeito ou não então eu tenho que parar com isso ou não então é isso olha vocês elogiaram tanto a cor do meu cabelo no vídeo 19 e a pessoa pintou que dia que foi? segunda-feira pra renovar a raiz e o negócio ficou escuro mas ficou bem natural, né? mas eu ainda pretendo clarear de novo vocês vão ver vai acontecer várias mudanças por aí ou não enfim é isso um beijo mãe um beijo Andy um beijo meninas e meninos obrigado por assistir eu ia falar por ter eu já ia errar por ter assistido mais esse vídeo por assistir mais esse vídeo por todo o carinho e até o próximo vídeo bye 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 bye